Então vamos falar mal da Record Não, eu também posso voltar lá, pelo amor de Deus Na atual conjuntura, meu filho, o canal do boi é do caralho pra mim Você conheceu o Edir Macedo? Não conheci o Edir, conheci o filho do Edir, que era o Moisés Que é muito maravilhoso Moisés é o nome do Edir Macedo? Moisés é o filho do Edir, é Que maravilhoso, é o nome de apóstolo Cara que não sabe, né? E o Moisés era um cara, ele tinha vindo de Nova York E ele trabalhava na cúpula artística da Record Acho que ele tá lá até hoje, assim, Moisés E a gente fazia umas reuniões, e quando eu tava lá contratado Tinha umas reuniões, às vezes, com os bambas das diretoria da Record E aí ficava o Mafrandutra, o Bispo, não sei o que, tal, tal Os caras ficam, conversando, falando sobre carreira A gente tem que fazer isso, isso E o Moisés ficava aqui, ó, só Moisés, filho do Edir Macedo Filho do Edir, assim, de caralho, é o Moisés Macedo Lá, só escrevendo aqui no celular dele, tal, tal, tal Manjando tudo Falava pouco e falava pontualmente Você via que o cara era profício Ah, é o cara da reunião, o cara que manja O cara que falava, concordo E ele tava sempre no celular, e a gente fala Mano, não tá prestando atenção, não tá escrevendo alguma coisa muito importante Fazendo a dália da reunião, pegando a ata É o cara que fala palavras difíceis, debêntures É, sei lá, de vez em quando ele fala assim É, você acha mesmo isso? Pô, não tem que ver, né? E celular E eu falo, mano, o cara deve estar passando um relatório completo Um dia eu fui pegar uma água, passei por trás dele E eu vi o que ele tava fazendo no celular Ele tava jogando Candy Crush Eu falei, mano, o filho do Bispo Tá jogando Candy Crush Você viu como o seu programa Deu certo, né? Pô, tá explicado por quê Ele deve ter dado vários concordos de coisas absurdas Porque o brigadeiro tava pra explodir O que você acha de a gente botar o Cortez usando uma roupa Eu concordo, brigadeiro, brigadeiro